O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quinto ano! Tudo bem com vocês? Eu estava morrendo de saudade. E aí, galera? Preparados para mais uma aula de matemática na sua telinha? Eu sou a professora Aline Gack e é um prazer imenso voltar aqui com a galerinha do quinto ano. Pessoal, vamos lá! Galerinha do quinto ano do meu coração, vocês já perceberam, né? A gente teve as nossas aulas de recuperação a semana passada, terminamos ontem. E hoje nós voltamos o quê? Com a programação normal. É isso mesmo, nossa programação regular. Logo, logo volta mais um bloco de recuperação, isso um pouquinho mais lá para frente. Certo? Vocês acabaram de vir de uma aula maravilhosa do professor Joelson. E agora a gente tem o quê? Aula de matemática. Certo? Essa é uma aula que ela já está preparada há um tempinho, né? Por algumas intercorrências, ela não aconteceu. E aí ela vai acontecer hoje. Mas eu quero esclarecer algumas coisas para vocês. Vocês perceberam, alunos do quinto ano, que o nosso chat mudou um pouquinho. Que hoje nós temos vários professores no nosso chat. Mas isso é muito importante e é bem legal também, porque estreita um pouco esse laço do professor com o seu aluno. Então, aluno do quinto ano, não desanime e continue interagindo aqui nas aulas do Centro de Mídias, lá no chat individual com o seu professor. E você, professor, que está aqui no nosso chat, quero pedir uma super colaboração. Traga as contribuições dos alunos. Isso mesmo. Conforme eu for dando a aula, fazendo as inferências e tudo mais, traga as participações deles, as respostas. Pode colocar o nome do aluno e a resposta. Eu vendo aqui no chat, eu falo o nome dele também. Certo? Então, eu quero contar com vocês, alunos, e com vocês, professores, e vocês contem comigo aqui. Ok? E aí, pessoal? Todos os nossos queridos professores dizendo boa tarde. Boa tarde, estava com muita saudade de vocês, mas vamos ao que interessa, vamos para a habilidade de hoje. Certo? Vamos lá? A habilidade de hoje é a seguinte. EF05MA13. Resolver situações, problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes. De modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas como todo. Essa é uma habilidade que, quando a gente olha a descrição dela, parece até um pouco confuso, né? De como abordar essa situação. E a gente vai ver duas abordagens diferentes hoje. Eu já tenho certeza que vocês, alunos do quinto ano, vão entender esse conceito hoje. Uma coisa que eu não falei. Aluno do quinto ano, para a aula de matemática, precisa do caderno e precisa do lápis. Você precisa realizar as suas anotações, ok? Então, espero que vocês já tenham pegado o material. Certo? E antes de começar, quero dar as boas-vindas ao Andrei. Olá, Andrei. Tudo bem? Preparado para mais uma aula de matemática? Bora! Então, já que o Andrei está preparado e eu também estou preparada, sei que você do quinto ano está preparado. Vamos lá. Vamos começar. Vamos retomar um pouquinho o conceito de proporcionalidade, antes de nós entrarmos no nosso assunto, porque isso faz todo sentido. Proporcionalidade, ela é a relação de duas grandezas distintas. Então, vamos lá, de novo. Ela é a relação de duas grandezas distintas, ok? Quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Ou quando uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Vamos dar uma olhadinha, então, nesse conceito aqui, na prática. Um refrigerante custa o valor de R$ 4,50. Aqui são duas grandezas distintas. Uma grandeza é a quantidade de refrigerante, a outra grandeza é o valor pago por cada refrigerante. Certo? São duas grandezas distintas. E isso, conforme uma aumenta, no caso aqui, a quantidade de refrigerantes, a quantia também aumenta na mesma proporção. Então, percebam aqui na nossa tabela. Um refrigerante, R$ 4,50. Aumentei dois refrigerantes, aumentei também o valor, R$ 9,00. Aumentei de novo a quantidade de refrigerantes, 3, aumenta também o valor, R$ 13,50. Então, percebam. Aqui são duas grandezas, quantidade de refrigerante e quantia paga. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Certo? Até aí é o conceito de proporcionalidade. Está tudo certo? Inclusive, dá uma olhadinha aqui na nossa divisão. Vamos lá. Realizando a divisão, a gente também consegue entender um pouco mais desse conceito de proporção. Tá? Então, vamos lá. O total de três refrigerantes. R$ 13,50. O valor de três. Dividido por três, que é a quantia, igual a R$ 4,50. Ok? Tudo certo por aí? Tudo certo? É o conceito de proporcionalidade. Então, bora continuar. Vamos lá. Agora eu vou precisar da interação de vocês. Alunos do quinto ano. Interajam com os professores e os professores vão contribuir aqui comigo. Ok? Combinado? A gente pode fazer esse trato. Então, presta atenção na pergunta e participem. Certo? Então, vamos lá para a nossa perguntinha. Como podemos dividir R$ 15,00 entre duas pessoas? E aí? Como será que a gente pode dividir R$ 15,00 entre duas pessoas? Fácil, difícil? E aí? Será que vocês sabem? Como que eu posso fazer isso? R$ 15,00 para duas pessoas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, a professora Isolete falou R$ 7,50. Pronto, tem toda a razão. Ó, está aqui, ó. R$ 15,00 dividido por dois é igual a R$ 7,50. Até aí? Fácil. A divisão por dois está fácil. Mas, pergunta para você do quinto ano. A gente só pode realizar essa divisão e dessa forma? Só dessa forma? E aí? O que vocês acham? Ó, dá uma olhadinha aqui. Só podemos dividir de uma forma? Só temos uma forma? Olha, o Danilo disse que não. Então, vamos para a próxima pergunta e agora eu vou precisar da interação de vocês. Vamos lá? Podemos dividir o dinheiro de modo que cada uma das pessoas receba uma quantidade diferente? Agora eu não estou falando mais de quantia igual. Não é isso. Eu não quero agora que cada uma das pessoas receba R$ 7,50. Não. Eu quero dividir os mesmos R$ 15,00 por duas pessoas, mas de maneira diferente. Que cada um receba uma quantia diferente. Será que a gente pode fazer isso? Olha, os professores estão dizendo que sim. Mas o que eu quero agora de você do quinto ano? Coloque as opções no chat. Coloque as opções no chat e eu vou visualizar aqui. Olha, a professora Solange já deu uma das opções. Eu posso, por exemplo, fazer a seguinte. 10 para uma pessoa. Eu não vou colocar o cifrão por enquanto, porque é só para a gente ir mais rapidinho. Tá ok? Então, 10 para uma pessoa e 5 para outra. É uma opção? Aqui a gente ainda vai ter R$ 15,00. Só que eu vou dar 10 para uma pessoa e 5 para outra. Temos outras opções? E aí? Será que temos outras? Está vindo algumas opções aí. 7 e 8, pode ser? Então, 7 para uma pessoa e 8 para outra. Tem mais opções? E aí? Para a gente dividir esses mesmos 15, ok? Olha, para o Paula disse 12 para uma pessoa e 3 para outra. Pode ser também. 12 e 3. Só tem essas? Não, tem mais. E aí? Olha, quem mais? Pro, acho que é xinia que chama, 11 e 4. 11 reais para uma pessoa e 4 para outra. Tá. Tem mais? Que mais, pessoal? Olha, 14 para uma pessoa, 14 reais e 1 real para outra pessoa. Assim, aqui eu coloquei, ó, 9 e 6. Deixa eu colocar aqui a outra opção, 9 reais para uma pessoa e 6 para outra. Aluna do 5º ano, o que eu quero que vocês visualizem aqui? A gente dividiu os mesmos 15 reais, só que não em quantias iguais. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente dividiu o mesmo dinheiro, o mesmo dos 15 reais, lá da conta de cima aqui, tá aqui, ó, em amarelinho, mas em quantias diferentes, onde cada pessoa pegou uma quantia diferente. Você entendeu? Formas diferentes de partilhar esse mesmo dinheiro, certo? Pergunta, eu conseguiria dividir esses mesmos 15 reais para três pessoas, para três não, em três, os mesmos 15 reais, em três. Eu consigo fazer isso? E se sim, quanto é que vai dar? E aí? Sim, ó, olha a professora Priscila já falou, sim, 5 para cada. Mas então, aí que vem o detalhe. Eu não tenho três pessoas, eu ainda tenho duas, só que eu dividi isso em três. Então, vamos lá, 15 dividido por 3 é igual a 5. Só que uma pessoa pega duas dessas partes e a outra pega só uma parte dessas. Prô, ficou complicado. Calma, agora vocês vão entender. A gente vai entrar na nossa situação do problema e vocês vão entender do que eu estou falando. Vamos lá. Situação do problema. Quem vende mais, ganha mais? Será? Vamos entender isso. Solange e Maura, elas vendem cupcakes para festas. Neste fim de semana, elas venderam juntas 105 reais. Agora, devem dividir o dinheiro? O problema é que a Solange vendeu o dobro do que Maura vendeu. Como poderiam dividir o dinheiro de uma maneira justa? E aí, aluno do quinto ano, olha essa situação. Solange e Maura vendem cupcakes para as festas. E elas conseguiram vender esse final de semana 105 reais. Só que, olha só, a Solange vendeu bem mais do que a Maura. Ela vendeu o dobro. Será que é justo elas ganharem a mesma coisa? Será que é justo elas ganharem a mesma quantidade? E aí? Sim ou não? E aí, eu quero ver as contribuições dos nossos alunos. Coloque as respostas deles. A professora Elisabeth disse que o Eduardo falou, ah, da questão anterior, de 5 para cada um. Muito bem, Eduardo. Olha, professora Leila, falou que tem que dividir em três partes e a Solange ficar com duas partes. Será? E aí, aluno do quinto ano, como será que a gente vai fazer isso? Vou fazer agora para vocês. Vamos lá, vem comigo. Então, a primeira questão é o seguinte, como poderíamos dividir o dinheiro de uma maneira justa? Certo? Então, vamos lá. A gente pode dividir o dinheiro em três partes. Três partes iguais e após distribuir duas partes para a Solange e uma para a Maura. Vamos ver isso na prática, como é que vai ficar? Então, vamos lá. 105 dividido por 3. Certo? 1 dá para dividir por 3? Não, 1 é menor. Então, a gente vai ter que juntar aqui, ó. 10. 10 dá para dividir? Sim, 10 dá. Vamos lá. Na tabuada do 3, que se aproxime de 10 sem passar. 3 vezes quanto? 3 vezes... E aí, pessoal? 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9, ok? 10 menos 9 é igual a 1. Mas eu tenho esse 5 ainda, então eu vou descer esse 5. Certo? Então, agora eu tenho 15. Lá na tabuada do 3, que se aproxime de 15 sem passar, é 3 vezes quanto? 3 vezes 5. 3 vezes 5 igual a 15. 15 menos 15 igual a 0. Espera aí, vamos lá. Os 105 reais, que foi o valor que elas fizeram neste fim de semana, foi dividido em 3 partes. E aí obtivemos 3 partes de 35 reais. Certo? Até aí tudo bem, né? Vamos lá. Mas a Maura vendeu o dobro. Então, vamos entender isso. Eu tenho 3 partes de 35. Portanto, vamos lá. Solange. Vou até colocar o nome dela aqui. Solange. Tem que receber duas partes. Então, 2 vezes 35. Que é igual, 2 vezes 35, igual a 70. Nós já aprendemos, aluno do 5º ano, que quando a gente coloca lá duas vezes alguma coisa, normalmente quer dizer o dobro, né? Que é o que fala, na verdade, o nosso probleminha. Que a Solange vendeu o dobro. Então, ela tem que receber o quê? O dobro, né? Então, essas duas vezes significam o dobro, tá? Então, ó, vamos lá. A Solange, ela vai receber duas partes dessas aqui de 35. Então, 2 vezes 35, 70. Já a Maura... Vai receber só uma parte. Ela vai receber 35. Certo? Então, vamos lá. Só para recapitular, pegamos todo esse dinheiro, 105 reais, e dividimos por 3. Conseguimos 3 partes de 35, ok? 3 partes de 35. Como Solange vendeu o dobro, Solange merecia ganhar o quê? O dobro. Então, pegamos esses 35 e fizemos vezes 2. Então, Solange vai ficar com 70 reais. Já, isso, já a Maura vai ficar com 35 reais. Então, a perguntinha aqui, ó. Quanto cada uma receberá? Fácil. Solange vai receber 70 reais. Já a Maura? 35 reais. Certo? Tudo certo por enquanto? Agora, vamos para a próxima. Agora, a gente vai entender essa mesma situação, só que através das figuras. Vamos ver se vocês entendem a mesma coisa que eu. Vai ficar mais fácil. Para quem não entendeu até agora, agora vai ficar mais fácil. Vamos lá. Outra maneira que eu poderia pensar, o aluno do quinto ano poderia pensar. O valor que a Maura deve receber equivale a um coraçãozinho. Se Solange deve receber o dobro, então Solange deve receber dois coraçõezinhos. O total dos valores é igual a os dois coraçõezinhos de Solange, mais o coração de Maura. Três coraçõezinhos. Para saber o valor de cada coração, pegamos o valor total, que aqui no caso é o valor de 105 reais, e dividimos por 3, 105 dividido por 3, que é igual a 35. Assim, descobrimos o valor de cada coraçãozinho. Maura tem direito a 1, que é igual a 35. Já Solange tem direito a 2, que é igual a 35 mais 35, 70 reais. Aí, a gente descobre, inclusive, o valor do coraçãozinho. Um coraçãozinho é igual a 35. E 2, ó, 1 coração vezes 2, 1 coração vezes 2, que é a mesma coisa que o dobro, é igual a 70 reais. Deu para entender? Essa é a maneira que o aluno do quinto ano, ele, talvez fique mais fácil para ele entender essa partilha desigual. Porque essa partilha desigual, onde as partes não ganham o mesmo valor, ela é realmente um pouco mais difícil de entender. E talvez, através das imagens, fique mais fácil do que já entrar com os algoritmos. Então, é legal a gente trabalhar, olha, a Solange, ela vendeu mais, então ela precisa ganhar o dobro. Qual é o dobro de 1? Porque, no caso, a Maura vai ganhar 1. Qual é o dobro de 1? É 2. Só que a gente precisa determinar quanto vale cada uma dessas partes. E foi isso que a gente fez. Olha, a professora Sheila falou que é bem legal essa explicação através da imagem. Porque, assim, nem todos os alunos estão, a gente sabe, né? Todos os alunos não estão, às vezes, no mesmo nível e não entendem essa partilha desigual através do algoritmo. E, às vezes, a gente se apoiar através das imagens é muito importante também. E faz com que o aluno entenda o quê? O conceito da partilha desigual. Porque se ele entende o conceito da partilha desigual, depois é só a gente introduzir o algoritmo. E, aluno, você do quinto ano, não se preocupe. A partilha desigual é fácil de entender. Vamos entender primeiro aqui as imagens e o resto é fácil, certo? Vamos lá. Nem sempre a divisão em partes iguais é o mais indicado. Nem sempre, eu vou repetir, aquela divisão em partes iguais, ela é o mais indicado. A gente viu, inclusive, o caso da Solange e da Maura. A gente poderia dividir os R$ 150,00 em partes iguais? Poderíamos, mas, no caso, a Solange vendeu mais do que a Maura. Então, aqui a partilha igual não era justo, certo? Então, devemos estar atentos às situações, problemas e compreender que a soma destas partes deve ser igual ao valor total a ser dividido. Vamos lá. 105 dividido por 3. Então, se liguem aqui nessa parte, nós dividimos por 3, ok? Então, obtivemos 3 partes de 35. Portanto, uma parte equivale a 35. Já, uma parte mais uma parte é igual a 70. Portanto, vamos lá, no final. 35, que é uma parte, mais 70, que é igual a duas partes, equivale a 105, que foi o valor total da venda dos cupcakes, ok? Então, nós tínhamos um valor total. Esse valor foi dividido por 3. Descobrimos o valor de cada uma das partes e aí é fácil fazer essa partilha, né? Já que Solange, nós dividimos em 3. Já que Solange merecia o dobro, demos duas partes para Solange e Maura ficou com uma dessas três partes. Deu para entender? E aí? Os alunos estão participando, como é que é? A professora Amanda disse que as alunas Natália, Nicole, Alexa estão atentas. Muito bem. Os alunos da escola Zilda Altimira estão participando. Muito bem. Deu para entender essa concepção de partilha desigual, né? Então, nem sempre aquela partilha igual, do jeito que a gente aprende a divisão, é o mais indicado, podendo haver a partilha desigual. Lembrando que assim, vamos lá. A gente primeiro precisa fazer a partilha por quanto a gente quer dividir. No caso, a gente queria dividir por 3. E depois a gente distribui o necessário para cada parte. Certo? Ó, a professora Maria de Fátima disse que os alunos estão achando interessante. Muito bem. Mas vamos lá. Aluno do quinto ano que estava com saudade de mim, eu acho, sabe que quando a professora Aline Gacke vem, o que é que a gente tem? Atividade. Atividade para formalizar tudo o que a gente aprendeu hoje. Certo? Então, vamos lá. De olho no desafio, hein? Observe o exemplo, realize as divisões e depois a multiplicação por 2, para descobrir o dobro. Então, dá uma olhadinha aqui nesse exemplo. 24 dividido por 3, deu o valor de 8. Para descobrir o dobro, o que é que eu faço? 8 vezes 2. E aí eu descubro que o dobro é 16. Eu dividi os 24 em 3 partes, descobri o valor de cada parte, que no caso aqui é 8. Peguei esses 8, multipliquei por 2 e obtive o valor do dobro. Certo? E você, aluno do quinto ano, vai realizar esse mesmo movimento com os outros números. Certo? Então, vocês vão pegar aqui, 135 e dividir por 3. Vão descobrir o número e multiplicar esse número por 2. E depois, vão pegar os 66, dividir por 3. Vão descobrir o número e multiplicar por 2 para encontrar o dobro. Ok? Tudo certo? Entenderam? Esse conceito de partilha desigual? Vamos lá, pessoal. Aqui agora eu vou colocar a nossa telinha de avaliação. Essa é a avaliação da nossa aula de hoje. Quem gostou, quem achou interessante, avalia positivamente. E antes da gente acabar, eu tenho uma surpresinha para contar. Amanhã eu volto com vocês do quinto ano. Mas eu volto com uma surpresa. E um convidado especial. Amanhã eu conto. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau, tchau.